Gente, querida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês nessa hora. Tem sido bom demais estar aqui com vocês para orar, para interceder pelos irmãos. Tem sido muito bom sentir a mão de Deus sobre nós e enxergar o agir desse Deus em nossas vidas, nas vidas de nossos irmãos. Isso não tem preço. Eu sou Edgar de Oliveira e desejo que cada um de vocês possa ser agraciado nesse momento com a presença do Espírito Santo. Independente do local onde vocês estejam, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa invadir a alma de vocês e tranquilizar vocês, que vocês possam ter certeza absoluta de que Deus há de falar com vocês, de que esse momento de oração e intercessão vai ser um momento muito poderoso na presença de Deus, em que coisas novas hão de acontecer em nosso meio. Amém? Eu creio, tenho certeza absoluta, o Senhor Deus deseja que nos acheguemos a Ele, deseja que busquemos a sua face, porque através da nossa oração e nossa intercessão, coisas novas acontecem, milagres acontecem. Então, Deus age dessa forma. Ele deseja que nós nos acheguemos a Ele através da nossa oração e intercessão, porque afinal de contas, quando oramos, nós oramos e Deus trabalha. É algo assim que realmente acontece, por incrível que pareça. Não sei se você já teve experiências grandes assim através da oração, mas quando o homem trabalha, Ele trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Funciona assim, exatamente assim. O Senhor tem prazer em agir através das nossas orações. E temos exemplos disso através de todas as Escrituras. Então, esse momento aqui é um momento precioso, um momento em que o Senhor age de forma especial através aqui do meio do teu povo, do clamor do seu povo. Então, Deus tem prazer em agir dessa maneira. Então, fique tranquilo. Quero trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. E após essa palavra, nós iremos clamar a Deus, iremos orar e interceder. Amém? Só que antes de trazer essa palavra, eu já peço a vocês, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, que vocês possam se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bem? Pra que vocês não venham a perder nenhum conteúdo lançado aqui no canal. E não se esqueça de já deixar o seu like e o seu comentário, porque fazendo assim, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante pra você e vai continuar indicando os vídeos aqui do canal. Então, é imprescindível que você faça isso, tá bem? Bem, qual a palavra que eu gostaria de compartilhar? Olha só que bênção. Se encontra no Cântico dos Cânticos, 4, versículo 16. Diz assim, Olha que lindo. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é que a esposa estava certa de que aquele que controla os ventos tem um propósito em tudo o que faz. Veja só. É bom demais saber que este esposo não é indiferente às nossas necessidades. É terrível quando somos surpreendidos por algum vento e descobrimos que o Senhor não está nele. Tal foi a experiência do profeta Elias. Porém, ele foi surpreendido por Deus e através do murmúrio de uma brisa suave, Deus se manifestou a ele. Certamente, as nossas almas sabiamente desejam muito mais os ventos dos problemas do que a calmaria mortal causada pela indiferença. Qualquer coisa é melhor do que a calma mortal da indiferença, pois o Senhor usa os ventos para espalhar o perfume das preciosas graças que ele mesmo derrama sobre nós. E é essa certeza que nos mantém de pé, mesmo diante dos vendavais capazes de derrubar tudo à nossa volta. Nós não tremeremos na mais gelada rajada de vento que soprar nas plantas da graça. Nesse versículo, a esposa não se sujeitou humildemente às repreensões de seu amado? Ela rugou que ele enviasse de alguma maneira a sua graça, não fazendo nenhuma especulação quanto à maneira peculiar em que essa graça viria. Diante da indiferença de uma calmaria mortal, a esposa teve a atitude que muitos de nós devemos ter. Ela suspirou por uma visitação que fizesse com que ela fosse estimulada a agir. Preste bastante atenção. É através destes ventos que nos assombram que muitas vezes somos impedidos de seguir o caminho que nós mesmos traçamos para voltar ao caminho que Deus traçou. Quem não deseja a brisa quente da consolação, os sorrisos do amor divino, o gozo da presença do Redentor? A esposa retratada no Cântico dos Cânticos também desejava, pois essas coisas são frequentemente poderosas e eficazes para nos despertar da vida de morosidade, da nossa zona de conforto, que muitas vezes pode nos conduzir a uma vida de mediocridade em relação a Deus. A esposa desejava os sorrisos do amor divino e a presença do Redentor para que pudesse deleitar seu amado com os aromas de seu jardim. Para ela, se sentir inútil era algo insuportável e este deve ser o nosso sentimento também. O Senhor Jesus se alegra com o simples ato de graça que exercemos. Sim, nossas pobres e frágeis graças trazem alegria ao nosso Deus. Isso não é maravilhoso? Somos tão pequeninos diante do nosso Deus Todo-Poderoso, mas Ele não despreza aquilo que oferecemos de todo o nosso coração, por menor que seja. Para Ele, que sonda as mentes e corações, a oferta da viúva pobre teve muito mais valor que as grandes quantias depositadas pelas pessoas ricas na caixa de contribuições do templo. Que Deus maravilhoso é o Senhor a quem servimos, não é verdade? Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, e do que é dEle nós o ofertamos e ainda assim Ele se agrada. Isso parece excelente demais para ser verdade, mas é excelente e é verdade. Que a nossa missão seja contentar o coração de Emmanuel, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nosso maior desejo seja agradar o nosso bendito Salvador e derramar sobre os seus pés aquilo de mais precioso que temos, que é o nosso coração, ainda que para isso seja necessário que os ventos da graça de Deus nos surpreendam com o sofrimento ou até mesmo a morte. Sim, se por meio do sofrimento ou da própria morte pudermos deixar contente o coração de Emmanuel, a nossa vida terá valido a pena. Este era o sentimento dos mártires do passado e é o sentimento dos mártires de nosso tempo e de todo aquele que, lançando mão do arado, não olha para trás, mas permanece firme no propósito de agradar o Senhor da Seara. Se, para que o nosso doce Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado, for necessário que o nosso coração seja reduzido a átomos pelas suas pisaduras, que assim seja. Você só será capaz de considerar isso do fundo do seu coração se for um nascido de novo, pois destes é o reino dos céus. Todo aquele que é nascido de novo sabe que, ainda que as coisas desta terra possam ter um valor inestimável, como os filhos, os filhos dos filhos, os amigos e tudo mais, nada pode ser comparado a uma vida na presença de Deus. Graças não exercidas são como doces perfumes inativos nas flores. Eu vou repetir. Graças não exercidas são como doces perfumes inativos nas flores. A sabedoria do sublime esposo faz com que das aflições, bem como das consolações, brotem fé, amor, paciência, esperança, resignação, alegria e muitas outras flores lindas em nosso jardim. Que você, através de uma experiência agradável, possa saber o que isso significa. Amém? Olha comigo. Senhor Deus, Tu és o Senhor dos ventos impetuosos que muitas vezes nos alcançam e nos tiram o equilíbrio. Senhor, não temos como negar que, se o Senhor estiver no vento, Ele é exatamente tudo o que precisamos para voltar ao caminho que o Senhor tem para nós. O sofrimento que nos causa dor é o mesmo que nos leva para mais perto de Ti. Nos ensine a considerar a nossa vida como ela realmente deve ser. Nascemos com um propósito maior do que os nossos sonhos. Somos mais do que aquilo que projetamos e só seremos verdadeiramente livres quando confiarmos a nossa vida em Tuas mãos. Pois, afinal, os ventos enviados pelo Senhor são os Teus instrumentos para içar as nossas velas e nos levar ao porto seguro que o Senhor tem reservado para nós. Aleluia! Deus bendito, glórias sejam dadas ao Teu nome, Deus. Nós Te agradecemos pela Tua bendita palavra, pela Tua inigualável palavra. Oh, Deus, que traz tanta alegria ao nosso coração. Tanta alegria ao nosso coração. O Senhor é aquele que sonda as mentes e o coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que enxergou, Pai, naquela viúva, aquilo que de mais precioso havia e que faltava àqueles homens que tinham muita riqueza. Muito obrigado porque o Senhor enxerga o nosso coração. Obrigado porque o Senhor não olha como os homens olham. O Senhor olha para o nosso coração. O Senhor olha para aquilo que o Senhor mesmo tem feito em nossa vida e tem nos capacitado a fazer. Obrigado, Senhor Deus. Nós queremos, diante do Senhor, nessa hora, entregar em Tuas mãos a nossa tribulação, aflição, medo, angústia. Oh, Senhor Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe exatamente de tudo aquilo que necessitamos, Pai, nessa hora. Então eu peço de maneira generosa o Senhor visite o Teu povo. O Senhor traga alegria, mesmo para aquele coração ilutado, para aquele coração que tem sofrido a ausência do ente querido, tem sofrido, às vezes, com falta de emprego, de um trabalho que lhe ofereça recursos suficientes para uma vida tranquila. As lutas têm sido tremendas em nosso país e no mundo, por conta de tudo aquilo que nós temos vivido já aí ao longo de um ano e oito meses, mais ou menos, não é? Deus tem sido um tempo de muito sofrimento, mas que em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser fortalecidos pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Espírito Santo, que em nós habita, possamos olhar adiante de toda essa situação e enxergar que por mais que a dor tenha batido a nossa porta, o desespero tenha nos alcançado, Senhor Deus, o Senhor não nos abandona nunca. Que essa certeza traga gozo ao nosso coração, traga tranquilidade para a nossa alma, Senhor Deus, e certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor começa a boa obra, e o Senhor vai até o final. Que seja assim em nossa vida, em nome de Jesus, não nos deixes esmorecermos pelo caminho, ou nos entristecermos achando, Pai, que não há esperança para o nosso caso, longe de nós pensar assim. Servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus Misericordioso, o Deus de amor, Senhor Deus, em nome de Jesus, que se olhe para nós com um olhar de misericórdia, que é a Tua mão de benevolência, de graça, mão poderosa, mão que faz acontecer o impossível na vida do Teu povo, que é capaz de quebrar muralhas, de tornar possível aquilo que aos nossos olhos é completamente impossível, que o Senhor possa agir a nosso favor mais uma vez, possa nos sustentar, possa trazer tranquilidade ao nosso coração nessa hora, que os meus irmãos aqui comigo possam se sentir agraciados por pertencer a um Deus de amor, bendito como Tu és, Pai. Sentir que, Pai, apesar de toda situação, muitas vezes desfavorável, isso é só nós que percebemos assim. O Senhor é Deus que se assenta sob o alto e sublime trono, que tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos. A Sua ótica é diferente da nossa, a Sua visão é diferente da nossa. Então não nos deixe enganar por aquilo que vemos, mas que a Tua Palavra possa ser aquilo que nos sustenta, que possa ser aquilo que temos como base por Teu agir em nossa vida. E a Tua Palavra diz que o justo jamais mendigará o pão. A Tua Palavra diz que nós, se quisermos e ouvirmos o Senhor e formos obedientes à Tua Palavra, comeremos o melhor que essa terra pode nos dar. E isso, o Senhor está querendo dizer que nós desfrutaremos do melhor que essa terra pode nos dar. E não há nada que essa terra possa nos dar que seja mais precioso do que a Tua própria presença em nossa vida. Que seja assim, Senhor Deus. Que possamos caminhar contigo, ter o desejo de estar contigo sempre, desfrutando da Tua Palavra, desfrutando da Tua presença e vendo o Teu agir, Pai, de maravilhas, de milagres, de misericórdias abundantes sobre a nossa vida. Todos os dias. Porque as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. Muito obrigado. Obrigado por essa certeza. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tranquilize a nossa alma e o nosso coração e nos faça, Pai, compreender que o Teu povo é mais que vencedor. Que o Senhor é aquele que batalha as nossas batalhas mais terríveis, porque o Senhor vai à frente, Pai, do Teu povo, guiando o Teu povo. O Senhor é pastor, bom pastor, que guia o Teu povo. Pelas veredas da justiça, pelos pastos verdejantes, pelas águas de descanso, mas também é aquele que nos guia pelos vales da sombra da morte, porque o Senhor tem o propósito de preparar um povo fiel à Tua Palavra, preparado para toda e qualquer boa obra. Um povo parecido, Pai, com Jesus Cristo. E é assim que o Senhor nos molda. Louvado seja o Teu nome poderoso e precioso. Te louvo e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Muito bom estar aqui, não é, meu amado irmão e minha amada irmã? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bem? Já aproveita para pegar essa mensagem, compartilhar com os seus grupos de WhatsApp e demais redes sociais. Deixe o seu like, tá? Não esqueça. E deixe um comentário, de repente um pedido de oração, seja o que for, para que o YouTube possa compreender que você gostou desse vídeo, esse vídeo foi relevante para você e que ele não venha deixar de te indicar os próximos vídeos também, tá bom? Faça isso e tenha a prática de orar pelos pedidos que são deixados aqui pelos demais irmãos, amém? E assim a nossa rede vai crescendo, crescendo, novas pessoas vão se aproximando, milagres vão acontecendo e em tudo isso, o povo de Deus, cada um de nós aqui, teremos parte. É assim que plantamos e é assim que colhemos frutos excelentes que ficam para a eternidade. Que o Senhor abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.